Em Mandaguari, uma família quase caiu para trás quando foi tirar a segunda via da sua fatura de energia. Foram comprados R$ 3,00. Isso mesmo, todo esse valor por uma simples cópia. Toda essa polêmica teria se iniciado na Copel do município, localizada atualmente aqui na rua José Ribeiro Marques. Vale ressaltar que esse valor para tirar a segunda via da fatura da conta equivale a aproximadamente 10% do valor total. Muito caro. Era isso. Muito caro. Muito caro mesmo. Quase 10% do valor. Meu Deus, é um absurdo. É um precinho bem salgado. É caro sim, por R$ 3,00. Porque hoje a Xerox você tira por R$ 0,25, R$ 0,10, onde é mais caro R$ 0,50. Eu acho isso um absurdo. É muito caro? Muito caro. Você já paga um monte de imposto que vem escrito no Talão da Luz, que você nem sabe o que é. Surne, porque a conta já está enorme. Ainda se você pagar a treinagem rápido na segunda via, a gente fazendo questão de pagar a conta.